Menina basiquinha a sempre Uuaai Você consegue me ouvir agora Oi eu é o podido, então sejam bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje galera, eu estou aqui no Roblox UNO junto com a bananinha Aí pessoal, beleza? O Coelhinha me montou a sensação de amizade Nossa, então gente vamos aqui jogar que é o UNO tradicional Acho que todo mundo conhece Então vamos lá Hum, é eu? Sim, eu inverti os negócios Que só tinha uma carta pra jogar isso daí Então volta pra você Ok, então vamos fazer uma festa de votação É o que? Então gente, já deixe seu like aqui no início do vídeo E bora lá Bora lá, minha agi Quem é? Quem é que tá jogando? A Marcela Marcela Que sorte, Natasha Quem será que vai ganhar? Gente, comenta aí embaixo quem vocês acham que vai ganhar Quem será que vai ganhar, minha agente? Que cor que ela vai escolher? Ai moça, espera que escolha uma cor que eu goste Azul Ai meu Deus, moça Meu Deus, moça Mas eu tinha clicado em Uno, minha agente Oxi, jogo Laryon Oxi Ai meu Deus Estou chateada Ai que triste, Marcela Pra que isso? Eu vou escolher a cor aqui Amarelo ou é Nada a ver, tipo, o que eu fiz na verdade Não é mais beleza Só joguei por jogar Apertei sem querer na verdade Amarelo, cor de banana Ai mano, eu aperto no Uno, mas não dá Por que que tu aperta no Uno? Porque eu cheguei em uma carta Não, mas tu não chegou em uma carta Eu cheguei já duas vezes Em uma carta e eu aperto em um Acho que é porque tu clica antes da hora Daí ele te vai como... Pronto, agora deu Vai ser muita sorte se, cara, vocês forem os negócios aqui Ai meu Deus Natacha Ah não Dinheiro, eu ganhei Ah não, gente, eu não fiz isso, né Nossa, que partida rápida Então, gente, vamos aqui pra mais uma partida Não gostei desse jogo Não gostei Começou E eu, Macla e Natacha, banda Vamos competir pelo jogo Medo Tá, começou por você já, né, banana Ai meu Deus E vamos ver aqui Vou botar um 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 da sorte Um é da sorte Foi bloqueada Eu fui bloqueada? Ah, nossa, tadinha de mim Nossa Sou Sou Nossa E Tô, tô, tô Tô aqui com tudo Mesmo antes de eu ter ganhado Ainda estou contando com tudo aqui Eu tô sentindo que dessa vez vai ser pra mim Tô sentindo Tá sentindo que você vai ganhar? Estou Estou Continuem sentindo Estou Ai meu Deus Meu Deus do céu Gente, eu não comprei nenhuma vez Eu só estou sendo bloqueada pela Macla Percebi que a Macla não gosta de mim Porque ela só me bloqueia na vida Ai, eu tô com muito medo Eu também tô minha, gente Ai Ai meu Deus Tô com duas cartas já Tipo, independendo do que eu falar Apenas a taxa não vai, tipo Interferir tanto, entendeu? Ai que raiva Entendi Agora, banana, o que você passa? Viu como é ruim? Entendi Não deu certo Não gostei Quem é? É eu? Uhum Muito interessante, tá Calma, mudou Então agora é você que joga pra Macla Macla joga pra mim? Não Ao contrário Ah, tá bom Não gosto disso Abacaxi Tô sentindo que a banana vai ganhar Ela vai dar a volta por cima Eu não vou ganhar, minha gente Eu não tenho carta Menina, basiquinha sempre Momento banana cantora Gente, eu estou muito nervoso Jesus, não para de comprar carta Ah, eu também tenho que comprar carta, gente Só vai ser vermelho aí, gente Tem que ser azul do Grêmio Isso Isso, azul do Grêmio Você também é gremista? Claro Minha gente, eu nem sabia Nossa Meu Deus, ela está estorradizada Então, você é minha melhor amiga Eu não sabia que tinha Mas eu torce Nossa Quem é? É a Macla Tá, a Macla não tinha Ai, meu Deus A Macla, pelo jeito Ela torce pro Inter Porque só joga vermelho Ah, não Agora ela é palmeirense Não, eu fiquei feliz Porque ela Porque coisou, né Mas fiquei triste ao mesmo tempo Eu fiz Eu fiz pra ela Comprar duas Ah, não Eu fiz você comprar duas Desculpa Eu disse que ainda era pra Macla Nossa Parece que o jogo virou Não é mesmo? Ah, meu Deus Que piada E virou de novo Não é mesmo? Ai, meu Deus Eu fico cavilhando Meu Deus E espero que continue assim Porque eu não gosto de jogar Muito pra Macla, não Nossa Ai, moça Por que você jogou justo verde? Tem toda Play E eu vou querer a cor O que eu não faço O que eu não faço O que eu vou tentar ajudar a Nath Te ajudei? Ajudei Obrigada Não quer dizer de nada Ah, tá Você bloqueou a moça Nossa Tá, agora eu tô gostando Ai, medo Que medo, gente Pronto Ah, era de comprar Não vale Eu tô iludida Pensando que ela saiu A cor Ah, mano Mas eu tinha clicado Isso é muito Tem que ser muito rápido É muito ruim Tem que Cara, eu tenho um 8 Por que eu não posso jogar o 8? Deve ficar 9 O 8 Deve ser o 7 Deve ser o 6 Olha que legal Ah, mudou de cor Graças Ah, banana Ai, não Vocês vão ficar assim Não, né? Ai, só tinha essa carta Pra fazer o que A vida Meu Deus do céu Ai, medo A máquina já tá com duas Tô sentindo Eu também tô com duas Vocês duas Tão com duas? Não, ela tá com 3 Agora E a cor do jogo Virou ou não é mesmo? Aff Aff Ela vem triste Aff Eu tenho essa cor Na verdade Aff, Natasha Como iludir uma banana A saga Só que esse jogo Tá devolhando um pouquinho Em compensação A outra partida Ai, não Por que essa cor? Ai, não Por que essa cor? Nossa Nossa Tô com medo Ai, não Dio apertado Uno Tô ficando revolta Com esse jogo Ah, banana Por que que tu fica Rodando isso aí Ah, não Ai, meu Deus Cara Eu fico com uma carta Mano E vai lá Com o jogo Negócio Passando raiva No Uno Na vida real Eu já tinha matado Rosa, mentira Ai, gente A minha vontade A gente entrar no computador E dar uma voadura Em quem Em quem? Ah, em vocês duas Nossa Não deixa eu ganhar Aqui Essa parte Essa parte Vamos mudar a cor Obrigada, Natasha Me ajudou muito Já tô com esses erros Faz tempo Com esses erros Ai, meu Deus Medo Muito medo Ai, meu Deus Você coloca Ah, não Ah, não Mano Deixa eu colocar amarelo Ai, graças a Deus Ah, filha Graças a Deus Ontem Ai, meu Deus Uma cor Deixa amarelo Moça A moça gosta do verde Ah, mas eu Não faz com que o quarto Não, é que eu fico toda Na expectativa Que cor que ela vai espalhar Daí quando eu vejo Eu ganho 500 cartas Ai, gente Eu tô aqui Com cinco cartas E nenhuma É da cor que ela quer Volta É pra mim Joga agora? Não, é a macla agora E voltou pra mim Tá E eu vou fazer Eu vou bloquear a macla Uh E eu vou bloquear você E eu vou bloquear Eu vou pedir pra macla De bloquear lá Na próxima Mas aí todo mundo vai ficar Bloqueada Seven Vamos jogar um seven Vamos jogar um zero Desculpa Ai Ai A macla quase chegou em Eu só tenho carta de uma cor Que o Eu também O povo do vídeo tá vendo E o povo que só eu estou vendo aqui Ai, meu Deus Natasha Você só tem que saber É uma partida emocionante Medo Hashtag medo, gente Comentem aqui Pra quem vocês estão torcendo Pra ganhar Se é eu, a macla Ou a Nath Ou a pessoa invisível Ai, pra eu jogar? Nossa, eu tava tipo Boiando aqui, né? Tipo, o meu O que que eu faço? Ah, banana Me bloqueou, minha querida Toma o bloqueio de novo Ó, toma Toma Ela vai jogar a carta Pra tu comprar Obrigada, a macla Estava precisando Depois eu te faço Uma doação De Das minhas cartas Ela coisou amarelo Ela coisou amarelo Ai, que bom Meu Deus Meu Deus do céu Eu sou a rainha das coisas Vai dizer Ai, meu Deus A macla vai ganhar Tô sentindo Ai, gente A macla Cara, a gente tem que fazer A macla A gente tem que fazer A macla Não sei o nome dela Comprir umas quintas cartas Só pra ela ver como é bom Comprar Maca de cano Nossa, que legal Agora que eu percebi Que vocês estão Tipo, assegurando as cartas Daí se a Dadi ver o sorrisinho Porque vocês estão de boné Hum, medo Hum, vamos ver Jurei que era eu Mas ok Da Dadi tava mó isolado Não tava jogando nada Ai, que medo Ai, que coisa Ai, moça Ai, moça Meu Deus Você é um moça Não me mata do coração É uma expectativa, né Não tem Três 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 Amor Ai, obrigada De nada Ah, não Vai comprar Vai comprar Não vou, não Obrigada Vai Tipo, vai, carta Vai comprar Vai comprar Nossa Mano, eu tô com muita sorte Eu compro E as cartas são da mesma cor Quem vai comprar agora sou eu, né O jogo tá me amando A Mácula tá com uma carta Cara, o jogo tá me amando, mano Olha isso Eu consigo jogar a carta Ai, não era dela Ah, não Ah, não Acabou o tempo A Mácula ganhou A Mácula ganhou Se inscreve no canal da banana E muito like Quando eu acho que é isso E fui Fui E E E E E E E